e fala pilhado fala pilhada galera mais absurdos falados por essas duas senhoras aqui ó Daniela Lima essa Daniela Lima a repórter apresentadora petista que saiu da CNN para Globo só por ser presquerdista e essa senhora aqui ó que para mim é a grande vergonha do jornalismo brasileiro Miriam Leitão essas duas pessoas elas são as representantes da esquerda no jornalismo eles fazem o jornalismo patético um jornalismo lixo na TV Globo e elas mais uma vez elas tentam fazer um uma cortina de fumaça em torno do Bolsonaro para esconder vergonhas da esquerda nesses últimos dias eu vou mostrar o que a Miriam Leitão foi capaz de dizer sobre a visita do Bolsonaro à embaixada da Hungria a Miriam Leitão eu acho que ela tá ficando maluca eu acho que ela tá ficando gaga na verdade não gaga né gaga porque ela já tem ficado gaga nos seus comentários na Rede Globo porque eu acho que nem ela própria consegue mais defender os argumentos dela eu vou mostrar o absurdo que a Miriam Leitão falou ao vivo na TV Globo que tá virando chacota e que mostra o quanto essa pessoa é nociva para o jornalismo ela teve a cara de pau de dizer que o Bolsonaro ter ido para a Hungria seria a mesma coisa dele ter saído do país sendo que ele está proibido de sair do país ela foi capaz de dizer que o Bolsonaro ter ido para a embaixada da Hungria é a mesma coisa que ele tenha ido para fora do Brasil e tenha violado as leis à ordem do Supremo Tribunal Federal eu vou mostrar para vocês esse vídeo aqui da Miriam Leitão que prova o quanto essa senhora hoje representa a vergonha que é o jornalismo brasileiro é surreal o que ela fala é surreal para acreditar nessa mulher hoje em dia tem que ser muito ignorante ou muito comprado pela esquerda e logo depois eu vou mostrar o que falou a coleguinha dela a Daniela Lima que também mais uma vez passa um papel ridículo para poder defender a esquerda no ar olha isso gente é constrangedor olha isso aqui o lugar de uma pela convenção de Viena o local onde está uma embaixada é território estrangeiro é por isso que tem essa inviolabilidade então ali é território húngaro então ele descumpriu a ordem de que não saísse do país aquilo é uma forma de sair do país essa é uma questão outra questão é que é natural que a embaixada da Hungria ou qualquer outra embaixada de asilo asilo é um direito internacional se ele foi lá pedindo alguma coisa pediu para permanecer ali negar é que é ruim dentro até dessas convenções da ideia de que asilo é um direito que todos têm né mas ele não tá sendo perseguido portanto não é um perseguido político uma pessoa que tem que prestar contas à justiça isso é uma outra discussão a pessoa que recebe o embaixador húngaro ele não tem que discutir as motivações essa é uma questão importante outra é que ele foi ficou um pouco e desistiu né e saiu mas aquilo é realmente um pedido de abrigo naquela embaixada então ele tem 48 horas para explicar e tomara que ele não ele não faça pouco da inteligência dos brasileiros porque explicar que ah eu gosto de passear em embaixadas ficar lá uns dias hospedado porque para falar com outro país você não precisa de falar com nenhum outro governante indo para a própria embaixada e se hospedando travesseiro pizza entendeu não existe então assim é o que o a defesa de bolsonaro tem que fazer é ser mais transparente e não ser não criar uma ideia de que uma resposta com essa que o ex-presidente deu faz algum sentido isso ofende a nossa inteligência gente ela quer falar de inteligência essa mulher é a vergonha do jornalismo e agora eu quero mostrar para vocês também o que a daniela lima falou a daniela lima ela é aquela que ela é a sucessora da míria leitão a míria leitão é a vergonha do jornalismo antigo a daniela lima é a vergonha do jornalismo atual né a daniela lima essa jornalista de peso né no cenário brasileiro olha o que a daniela lima foi capaz de dizer mentindo descaradamente ao vivo na globo news olha aí notícia do new york times veio leilani quem é o primeiro me repercute é o procurador da república e ele diz isso é motivo para prisão preventiva ele está violando a ordem do supremo e pode ser encaixado inclusive como obstrução de justiça porque ele se coloca fora do alcance do judiciário fora do alcance das autoridades nacionais bolsonaro seria isso né ele é uma espécie de quase de asilo político que ele tentou se auto impor ali por dois dias para ver se ia ter algum problema o fato dele ter convocado manifestação na avenida paulista é disso que se trata e precisa ficar claro para as pessoas porque senão parece que nossa imagina não não é é dado a ninguém o direito de descumprir ordem judicial se você quiser discordar o próprio bolsonaro falou é algum crime dormir dormir na embaixada a questão é que ele não está em território brasileiro quando ele se comprometeu a estar aqui no território brasileiro ao alcance da justiça a notícia do new york times veio olha isso é um desespero da globo news para tentar atacar o bolsonaro você vê um desespero da globo news e eu quero mostrar aqui o principal motivo desse desespero porque o embaixador da hungria ele deu tá ele deu seu depoimento à polícia federal e ele não falou o que a imprensa queria que ele falasse o que o embaixador da hungria disse ao itamaraty ao ser questionado sobre esconderijo de bolsonaro o silêncio de miklos haumai imperou na maior parte da reunião com a representante do governo e aí tá aqui o encontro que durou cerca de 20 minutos foi marcado pelo silêncio do embaixador da hungria na maior parte do tempo fontes das relações exteriores que tiveram no encontro relataram a diferentes veículos da imprensa que o embaixador mais ouviu do que falou e quando o embaixador falou ele disse na única breve explicação o embaixador da hungria no brasil teria se limitado a repetir as alegações de bolsonaro sobre a revelação do jornal the new york times ele alegou de forma sucinta que o ex-presidente esteve no local para manter contato com autoridades da hungria sem maiores detalhes então essa é a informação que revolta a imprensa eles queriam que o embaixador da hungria falassem coisas sobre o bolsonaro e eles não estão conseguindo nada uma coisa que é muito importante a gente deixar claro pra vocês que é muito importante é o seguinte não existem imagens do aeroporto de roma não existem imagens do ministério da justiça no dia 8 de janeiro não existem imagens do presídio de mossoró no rio grande do norte onde teve fuga de bandidos de alta periculosidade o que realmente existe são imagens da embaixada cujo território é soberano vazadas pela imprensa esquerdista dos estados unidos isso a gente tem que deixar claro pra vocês um ex-presidente brasileiro é monitorado por dois dias dentro da embaixada da hungria por câmeras e via satélite conteúdo obtido de forma ilegal é divulgado pela imprensa americana e em defesa da soberania nacional a polícia federal vai investigar se bolsonaro cometeu crime eu peço o seu like contra a rede globo contra esse jornalismo lixo que diz que o bolsonaro saiu do brasil ao ir pra uma embaixada deixa o seu like seu like ajuda muito a gente nessa live quanto mais like tiver aqui mais esse vídeo vai ser recomendado pelo youtube mais as pessoas vão ver a vergonha que virou a rede globo então é um pedido pra vocês não sai dessa live sem deixar seu like porque quanto mais like mais visualização a gente tem e mais a gente expõe o jornalismo lixo da rede globo tá bom? senta o dedo no like se inscreva no canal e vamos sempre pilhar geral tchau 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 tchau